Ok, Marco Antônio, muito obrigada então pela sua participação. Eu conversei com o Marco Antônio Soalheiro, nós falamos sobre a reunião extraordinária hoje pela manhã, também sobre a reunião ordinária de plenário ontem à tarde, que apreciou nove projetos. A reunião ordinária de plenário desta quarta-feira acaba de ser aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Carlos Henrique. A presidência declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patruzzi, Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Tadeu Martins Leite, Carlos Henrique, a deputada Ana Paula Siqueira e outros. O deputado João Leite, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, momento em que faz uso da palavra para discuti-la. O deputado Guilherme da Cunha. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, quando o presidente suspende a reunião por 30 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, o presidente determina seja feita a chamada para a recomposição do quórum. A chamada responde em 38 deputados, número insuficiente para a votação, mas suficiente para a continuação dos trabalhos. Nesse passo, suscita a questão de ordem do deputado Sargento Rodrigues, anunciada a discussão em turno único, o projeto de lei número 1440, 2020, e tendo esta sido encerrada. A presidência determina seja feita a nova chamada para a recomposição de quórum. A chamada responde em 42 deputados, número suficiente para a votação. Ato contínuo é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único, o projeto de lei número 1440, 2020, após o que faz uso da palavra para declaração de voto, o deputado Bartô. A seguir, o presidente suspende a reunião por 10 minutos para que se ultime a redação de pareceres de redação final. Reabertos os trabalhos e esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um, por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de números 4, 6, 5, 8, 2017, 9, 4, 9, 2019 e 1.440, 2020. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Na sua ausência, deputado Carlos Pimenta. E aí, amanhã é tranquilo, né? Depois eu pego um dele. Obrigado. 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 Senhoras e senhores deputados, meus amigos, eu quero abordar nessa tarde aqui da Assembleia Legislativa dois assuntos que são extremamente importantes. O primeiro assunto trata-se do péssimo serviço prestado por algumas operadoras de telefone celular, não só no nosso estado, mas de uma maneira muito especial, muito preocupante na região do norte de Minas e em Montes Claros. Hoje falar pelo telefone celular na cidade de Montes Claros é tirar na loteria. Não tem uma ligação que você faz para conversar com qualquer pessoa, seja da cidade ou de outra cidade, qualquer ligação que você faz, por qualquer empresa, seja a Vivo, seja a Claro, seja a Tim, seja a Oi, qualquer uma delas, você não consegue falar com uma pessoa sem ligar pelo menos três ou quatro vezes. você pega o telefone, liga e na hora que você está começando a conversar, a ligação cai. Depois você liga de novo. Ó, a ligação caiu, não sei o quê e tal. Vai, continua a conversa. Lá na frente, a ligação cai de novo. Aí você liga pela terceira vez. E tem vezes que até quatro vezes, minha amiga Leninha, quatro vezes, é que você precisa ligar para as pessoas para tentar conversar com as pessoas. Eu já tinha abordado esse assunto e fui até procurado por um representante da empresa Vivo e essa empresa falou assim, olha, deputado, o problema não é nosso, não. O problema é a falta de torres dentro do município de Montes Claros para você ampliar o serviço de comunicação para o telefone celular, você tem que ter uma torre e daí mais alguns quilômetros, outra torre, mais outros quilômetros, outra torre. Então, você tem que construir torres. Ora, se a questão é ampliar o número de torres para poder fazer uma ligação segura, uma ligação que não enche tanto o saco das pessoas como está enchendo, que não cause tanto de sabor no contribuinte, que paga uma ligação, paga duas, paga três, paga quatro, se o problema é a construção de torres, o problema é da empresa. O problema não é nosso. O problema não é do contribuinte, o problema é da empresa. A empresa tem que construir mais torres. E depois o rapaz lá, o representante da Vivo falou assim, mas nós temos um problema também. A legislação é muito restritiva. Você não pode sair construindo torres. O município tem que legislar sobre a construção dessas torres de telefonia celular. Eu conversava com os vereadores, com alguns vereadores, o vereador Rodrigo Cadeirante, a vereadora Graça e alguns outros vereadores lá de Montes Claros, e eles falaram, não, a nossa legislação não tem nada a ver. Ela é uma regra comercial, é uma relação comercial entre a empresa e os proprietários de terreno. Então, a verdade é o seguinte, estão inventando, estão apresentando desculpas, estão falando que o problema é disso, é da construção, mas a empresa, ela tem que apresentar um plano de governo, um plano de trabalho, um plano para poder atender a população. O telefone celular hoje é extremamente importante na nossa vida. A empresa é essencial. Tem hora que você sai de casa sem um telefone celular, parece que você deixou alguma coisa para trás, parte de você para trás, você precisa fazer uma ligação, é toda hora, você precisa entrar na internet, você precisa comunicar com as pessoas. E, no momento em que a gente está prestes a viver o telefone 5.G, 5G, em Montes Claros nós estamos vivendo aí ainda o telefone 3G, devido aí a péssima assistência prestado, péssimo trabalho prestado pela população. E, quando você sai de Montes Claros e tenta ir para uma outra cidade, aí que a raiva aumenta. Saiu do limite do município de Montes Claros, você fica incomunicável, você não consegue falar com ninguém. Você chega numa cidade, também o telefone péssima qualidade, e você também não consegue colocar em dia a sua vida, as suas ligações, seus contatos, suas mensagens, ver internet. Então, você fica praticamente incomunicável. E, quando você chega nos distritos, a raiva aumenta. O governo, na época, o governo do Antônio Anastasia, que, sem dúvida alguma, fez um excelente governo em Minas Gerais, ele trouxe tantos benefícios para o nosso Estado, benefício de pavimentação asfáltica no governo Aécio, no governo Anastasia, pavimentando todas as vias de acesso, com exceção dos acessos de rodovia federal, que, na época, o presidente era o Lula e depois veio a Dilma, e não contribuiu em nada, não ajudou em nada para poder participar desse asfaltamento das vias de acesso. Então, o governador Anastasia lançou o programa Minas Comunica, implantando o telefone celular nos distritos, implantando nos principais povoados, e estava dando sequência a esse programa Minas Comunica, e depois veio o infusado do governador Fernando Pimentel, e suspendeu totalmente esse programa aqui em Minas Gerais. Então, nós temos hoje, no norte de Minas, dessa metade de Minas para cima, nós temos aí a raiva causada pelo telefone celular nas nossas cidades, na cidade de Montes Claros, a raiva causada pelas cidades que também têm um péssimo serviço de telefonia celular, e a raiva causada nos distritos, que aí sim, aí você não comunica com ninguém, nada, não tem telefone fixo mais, não tem telefone celular, nós estamos tentando agora mudar o nome do Minas Comunica, não sei para que nome que foi, ah, vai ser lançado agora, o governo Zema, no começo do seu governo, lança uma lista de distritos que poderiam ser beneficiados com telefone celular, depois sumiu com essa lista, ninguém fala mais nada, ninguém do governo chega para dar satisfação, para dar qualquer tipo de informação, e nós estamos vivendo o apagão. Viu, doutor Jean, lá do norte de Minas, lá do Jequitinhonha, que vossa excelência representa tão bem, nós estamos vivendo o apagão da comunicação. É triste. Eu me sinto péssimo em dizer tudo isso, porque uma cidade como Montes Claros, uma cidade moderna, uma cidade hoje que nós temos cinco grandes universidades, uma cidade que tem hoje, recebe hoje, pessoas de todo o norte de Minas, do sul da Bahia, para o comércio, comércio atacadista desenvolvido, para a saúde, nós temos a Santa Casa, nós temos o Hospital Arô do Torinho, moderno também, que está modernizando, está crescendo. Nós temos hoje uma educação primorosa, lá na cidade de Montes Claros, você tem hoje um telefone que praticamente ele só traz ocupação no nosso bolso, nas bolsas das mulheres, porque é um telefone que não resolve absolutamente quase nada. E se comparando com Belo Horizonte, com outros grandes centros, nós estamos aí muitos anos atrás em desenvolvimento, e nós não podemos aceitar isso. Eu já pedi uma audiência na comunicação de transporte, e comunicação em obras públicas, e essa audiência, ela não sai, eu já pedi os companheiros, já fui lá, já fiz um apelo, para a gente chamar esses prestadores de serviço, para a gente poder jogar na cara deles o que está acontecendo, e não ficar recebendo desculpas evasivas, de que a culpa é disso, de que a culpa é daquilo, e eles não assumem, isso é serviço público, isso é concessão pública, que o governo do Estado abre mão para Vivo, para Tim, para Oi, para Claro, eu fico indignado, minha cara Leninha, quando eu vejo essas empresas fazer propaganda na televisão, as 4.5G, em breve, o telefone 5G, que vai poder fazer isso, baixar download, em tempo recorde, que você vai poder fazer isso, poder fazer aquilo, e lá na nossa querida Montes Claros, nós estamos vivendo ainda a época do 3G, para não falar dois, eu nem sei se tem dois, mas ninguém fala, ninguém consegue, falar no infusado do telefone, lá no norte de Minas, eu vou insistir, mais uma vez, para que a gente possa realizar, esse debate, para que a gente possa realizar, essa audiência pública, aqui na casa, chamar esses prestadores de serviço, que tem concessão do Estado, para operar o telefone, aqui no nosso Estado, na nossa região, para que eles possam dar uma explicação convincente, o que nós estamos sentindo, é raiva, o que nós estamos sentindo, é vontade de pegar o telefone, e jogar fora, mas, nós vamos insistir ainda, para que a gente possa ter uma explicação, desses, todo poderoso, da Vivo, da Tim, da Claro, da Oi, eles possam nos dar uma explicação, outro assunto, rapidamente, trata-se da segurança de Montes Claros, eu quero aqui, cumprimentar, as lojas maçônicas de Montes Claros, eu quero cumprimentar, as pessoas de Montes Claros, que prepararam, um projeto, chamado, Portais de Segurança, eu já fiz questão, de divulgar esse projeto, encaminhei, ao gabinete, dos senhores deputados, da região, da companheira Leninha, que está aí presente, do deputado Arlen, do deputado Gil, Tadeuzinho, o deputado Virgílio, para que a gente possa, tentar viabilizar, esse projeto, esse projeto, ele prevê, um sistema de segurança, nas principais, entradas e saídas, de Montes Claros, é o monitoramento, 24 horas por dia, é uma, parceria, do município de Montes Claros, da guarda municipal, de Montes Claros, tão bem dirigida, pelo secretário, doutor Anderson Chaves, com a polícia militar, e nós vamos fazer, um big brother do bem, lá no município, de Montes Claros, nós vamos saber, quem está entrando, qual carro, que está saindo, nós vamos ter, informações, para que a gente, possa bloquear, a saída, dos bandidos, daquelas pessoas, que assaltam, das pessoas, que são procuradas, dos suspeitos, e, é um projeto, muito bom, muito bem feito, muito bem executado, pelas lideranças, de Montes Claros, em parceria, com a polícia militar, com a guarda municipal, com os clubes de serviço, com a maçonaria, para a gente poder, executar esse projeto, é um projeto, que custa, um milhão, novecentos e noventa mil reais, e nós, procurando alternativas, para a gente, procurar o financiamento, desse projeto, nós encontramos, nós encontramos, um termo de ajuste, de conduta, do Ministério Público, com, com o governo do Estado, para passar recursos, do DPVAT, e nesse, projeto do Ministério Público, de Minas Gerais, e eu quero cumprimentar, o Ministério Público, por esse fato, eles encontraram, garantiram, a aplicação, de 87 milhões, aqui no nosso Estado, para ser aplicado, na saúde, na educação, e na segurança pública, e nós, estamos apresentando, um ofício, ao governador, Romeu Zema, assinado, pelos deputados, da bancada do Norte, para que a gente, possa, garantir, talvez, vai ser o primeiro, projeto, que vai chegar, ao governador Zema, propondo, uma utilização, racional, dos recursos, do DPVAT, que foram, definidos, pelo Ministério Público, com o governo, o governo, vai ser o gestor, desse projeto, para poder, se aplicar, em saúde, educação, e segurança, e aqui está um projeto, aqui está uma proposta, viável, aqui está uma proposta, bem elaborada, que saiu, da base, que saiu, da sociedade, organizada, que saiu, da maçonaria, que tem um trabalho, fantástico, na área de segurança, na área de proposta, de segurança, para Montes Claros, e nós vamos pedir, uma audiência, com o senhor governador, para ele, nos receber, todos os deputados, da nossa região, e vamos colocar, na mão dele, uma proposta, concreta, uma proposta, bem elaborada, e que vai ser, um programa, piloto, para a maioria, dos municípios, que sofrem, com a violência, como Montes Claros, está sofrendo, então, presidente, eu quero terminar, neste momento, deixando claro, que Montes Claros, sai à frente, com esse projeto, e nós vamos, se Deus quiser, se o governador, não quiser, abraçar esse projeto, nas emendas, do ano que vem, nós estaremos destinando, parte desses recursos, juntamente, com os deputados federais, para Montes Claros, ter o seu, big brother do bem, e podemos, fiscalizar a nossa cidade, e punir, os malfeitores, muito obrigado. Muito obrigado, deputado, Caio Pimenta, com a palavra, deputado André Quintão. Presidente, deputadas, deputados, eu, com mais de, meio século, de vida, achei, que já tinha, visto, praticamente, tudo na vida, coisas, coisas agradáveis, coisas desagradáveis, coisas inusitadas, momentos de alegria, momentos de decepção, grandes fatos políticos, grandes equívocos políticos, mas confesso, que o que eu, vi hoje, partindo do, presidente da república, Jair Bolsonaro, me deixou, estupefato, o presidente, tem por hábito, no seu cotidiano, de trabalho, chegar ao palácio, e fazer aquilo, que os jornalistas, chamam de, quebra-queixo, é aquela, rápida, entrevista, que não chega a ser, uma entrevista, coletiva, mas é um contato, direto, com os profissionais, de imprensa, que ali, se alojam, esperando, a chegada, do presidente, da república, para o trabalho, hoje, o presidente, chega, e eu fiquei, imaginando, ele vai ter, que responder, porque, que o produto, interno bruto, do seu primeiro, ano de governo, é o, o pibinho, de 1,1%, o pibinho, do Paulo Guedes, que alardeou, na época da eleição, que iriam retomar, o crescimento, que as reformas, impulsionar o país, hoje, todos, esperavam, que o presidente, fosse falar, do pibinho, do Paulo Guedes, porque, que no primeiro, mandato, do presidente Lula, a média, do PIB, foi de 3,55%, do governo, da esquerda, do PT, o segundo, governo, da esquerda, do PT, teve um PIB, médio, de 4,65%, mesmo, com toda, a crise internacional, o PIB, da presidenta Dilma, média, do seu mandato, completo, foi de 2,35%, essa, era uma pergunta, que os brasileiros, esperavam, dos jornalistas, e a resposta, do presidente, mas, eu imaginei, não, talvez, o presidente, vá abordar, também, a pandemia, em vista, do coronavírus, imaginei, ontem, vários presidentes, vieram se manifestar, sobre, o impacto, do coronavírus, na economia, na saúde, imaginei, por outro lado, mais no campo político, que o presidente, ia falar, do impasse político, com o congresso, dos vetos, qual seria, o impacto, desse impasse, na aprovação, das reformas, que do ponto de vista, do governo Bolsonaro, são importantes, como a reforma, tributária, administrativa, várias PECs, que estão, em tramitação, ou mesmo, que o presidente, ao chegar, fosse, se solidarizar, com as famílias, que perderam, entes queridos, no temporal, da Baixada Santista, no Rio de Janeiro, nos desmoronamentos, então, o presidente, da república, teria, muitos assuntos, para falar, ou mesmo, opinar, sobre, o parecer, da comissão especial, que votou, que o 13º, do Bolsa Família, agora, será permanente, e também, estendido, aos beneficiários, do benefício, de prestação, continuada, ou mesmo, que o presidente, fosse dar, alguma explicação, sobre, por que, deputada Lenin, e deputado Jean, que trabalham, em regiões, tão carentes, um milhão, de famílias, não estão, incluídas, no programa, Bolsa Família, estão na fila, o programa, Bolsa Família, é um programa, universal, tem direito, entra, sempre foi assim, nos governos, da esquerda, do Lula, da Dilma, agora não, agora, pobre, fica na fila, para entrar, no programa, inclusive, eu estou aprovando, na comissão do trabalho, uma audiência pública, para discutir, o impacto, dessa fila, em Minas Gerais, do ponto de vista, de estimativa, proporcional, eu intuo, que aproximadamente, por volta, de 150 mil, famílias, estejam na fila, em Minas Gerais, infelizmente, parece, que o governo, de Minas, não cobra, essa agilidade, do governo Bolsonaro, prejudicando, as famílias mineiras, então, assunto, é o que não faltava, para o presidente, da república, ele, é o presidente, goste mais, goste menos, no meu caso, e no caso, do PT, nós sabemos, o que levou, o presidente Bolsonaro, a obter uma vitória, sem o concorrente, que foi retirado, no tapetão, da disputa, ou, na questão, das fake news, mas, olha bem, ele é o presidente, então, ele fala pelo país, ele ganhou a eleição, ainda que com métodos, questionáveis, mas, o que faz, o presidente Bolsonaro, deputado Alenino, o presidente Bolsonaro, chega, no seu comboio, com um humorista, humorista, vestido, de presidente, Bolsonaro, Bolsonaro, uma coisa armada, aí, na hora da entrevista, que os jornalistas vão perguntar, o presidente não responde, e deixa o humorista responder, eu nunca vi isso, na minha vida, é de envergonhar o país, agora, o pior, nessa armação, é que o humorista, não respondia, os jornalistas, o humorista, pegou um cacho de banana, e começou a distribuir banana, para os jornalistas, essa é a visão, de democracia, que o presidente tem, essa é a postura, que o presidente tem, em relação, aos órgãos de comunicação, em relação, aos profissionais, da comunicação, então, o presidente ali, quebra, o que a gente chama, de liturgia do cargo, ele é presidente do Brasil, 200 milhões de habitantes, uma economia, importante no mundo, aí vão ter, alguns, analistas, políticos, que vão dizer, não, o presidente faz isso, cria esse fato político, para desviar, a atenção, dos temas, relevantes, se ele chegasse, sem esse humorista, me parece conhecido, como carioca, se ele chegasse, sem esse humorista, o pessoal, ia discutir, é o pibinho, do Paulo Guedes, de 1,1%, então, ele chega, com o humorista, e aí, as pessoas, vão ficar discutindo, a banana, para os jornalistas, e o humorista, carioca, nós aqui, nessa tribuna, estamos discutindo, discutindo, a fila, no Bolsa Família, discutindo, o pibinho, de 1,1%, discutindo, a solidariedade, do governo federal, as vítimas, dos temporais, o coronavírus, e estamos discutindo, o respeito, que os profissionais, e os meios, de comunicação, merecem, eu não, isso, envergonha o Brasil, eu respeito, e valorizo muito, o humorista, que retrata, e faz a crítica política, ele é humorista, agora, o presidente, que carrega, o humorista, atira colo, para desacatar, e desrespeitar, a imprensa, e fugir, dos grandes assuntos, isso é inaceitável, inaceitável, não poderia, deixar de subir, a essa tribuna, como brasileiro, como eleitor, como deputado, nós não podemos, aceitar isso, nós não podemos, aceitar isso, e outra coisa, grave também, essa o presidente, tem que, dar explicações, o seu ex-ministro, Bebian, foi peça-chave, na coordenação, da campanha, foi no Roda Viva, essa semana, programa, de entrevista política, vários jornalistas, e entre outras coisas, não vou nem falar, porque não é do meu perfil, ficar entrando no campo pessoal, de avaliação, de personalidade, de filho, de pessoas próximas, isso rebaixa a política, não acredito, que tenha sido, a parte mais, relevante, da entrevista, do Bebiano, mas, quando o Bebiano, disse, que um dos motivos, da sua saída, de um outro general, me parece, Santos Cruz, foi, porque o filho, do presidente, estava recrutando, delegados, da polícia federal, para, instalar, uma ABIN, paralela, agência brasileira, de inteligência, ou seja, um serviço, de espionagem, de jornalistas, e adversários, políticos, organizado, pelo filho, do presidente, de duas, uma, ou o presidente, o seu filho, vem, e processam, o ex-ministro, Bebiano, ou então, providências, terão de ser tomadas, eu lembrei aqui, por coincidência, eu revi, no carnaval, o filme, Todos os Homens, do presidente, que é sobre, o episódio, Watergate, a reportagem, investigativa, de dois jornalistas, do Washington Post, e o Nixon, presidente, dos Estados Unidos, que o nosso, nosso não, que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, tanto admira, lá ele caiu, por uma espionagem, clandestina, então, eu espero também, que o presidente, venha, a público, responder, essa, denúncia, muito grave, a democracia, um presidente, com o seu filho, criando um sistema, de espionagem, clandestina, paralela, para intimidar, adversários políticos, e jornalistas, então, os fatos, estão se sucedendo, um dia, é live, é rede social, é WhatsApp, para estimular, manifestações, contra, o Congresso, e o Supremo, Tribunal Federal, Federal, hoje, é chegar lá, coladinho, tem certeza, que eles vão falar, não, o programa de TV, estava sendo feito, lá na hora, foi coincidência, igual, o presidente, falou, que aquela, aquele WhatsApp, era de 2015, sendo que a cena, da facada, aparece, no WhatsApp, então, agora vai falar, não, foi coincidência, chegar junto, o presidente, não responder, e o humorista, distribuir banana, então, considero, mais do que esse fato, esse fato, cabe aí, as entidades da imprensa, os próprios jornalistas, muitos, viraram as costas, tem certeza, que as entidades de classe, vão se manifestar, mas, para não cair, nesse, diversionismo, que muitas vezes, é intencional, do presidente, eu queria, aqui, reiterar, que, é necessário, a explicação, sobre o porquê, do pibinho, de 1,1%, é necessário, explicar, porque, um milhão, de famílias, estão na fila, do programa, Bolsa Família, é necessário, explicar, se existe, ou se existiu, a intenção, de se implementar, uma, abim, paralela, no governo, não é o PT, não é a esquerda, que está falando, não, é o senhor, ex-ministro, bebiano, do núcleo, dirigente, da campanha, do presidente, Bolsonaro, braço direito, do presidente, que falou, que disse, que o filho, do presidente, estava montando, uma, abim, paralela, é muito grave, eu não vou, entrar aqui, no mérito, se o bebiano, está certo, ou está errado, mas, se ele faz, uma denúncia, dessa, ou o presidente, vem e processa, o bebiano, ou o filho, processa, o bebiano, por calúnia, ou então, ele tem, que ser investigado, por esse fato, gravíssimo, nós estamos, ou não estamos, numa democracia, essa é uma pergunta, que nós temos, que nos fazer, todos os dias, porque os fatos, estão, se sucedendo, e quem cala, consente, e começa assim, nós estamos, aí, chegando, em 31 de março, 1º de abril, de triste lembrança, da ditadura, da morte, do exílio, da tortura, e nós não queremos, ditadura, nunca mais. Muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, deputado Evi Grivo, com a palavra, deputado Evi Grivo, na sua ausência, deputado Coronel Sandro. senhor presidente, senhores deputados, e deputada presente, aqui no pleno, eu não ia fazer uso, da palavra hoje não, mas quando eu vejo, que alguém vem aqui, na tribuna, para mais uma vez, repetir o que se faz, no Brasil, o que a esquerda, sempre faz, que é agredir, e atacar o presidente, eu me sinto no dever, de vir aqui, defendê-lo. quando eu vejo alguém, do Partido dos Trabalhadores, que vem aqui, eu pensei assim, bom, ele vai falar, do ex-ministro Palocci, do governo do PT, que fez uma delação premiada, e que disse, que o Lula, tem 300 milhões, que foi destinado, via Odebrecht, 300 milhões, para o senhor, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão, que esse Brasil, já viu em todos os tempos, superando, inclusive, os portugueses, a época, que nós éramos colônia. Mas não, ele fala, do ex-ministro, Bebiano, que faz acusações, nenhuma de corrupção, deputado. Muito bem. Aí ele vem, e fala, do filho, do presidente Bolsonaro, que queria, criar um ABIN paralela, serviço de investigação, de jornalista, coisa assim, absurda, sem perna e cabeça. quando eu pensei, que ele ia falar, da Stasi, da KGB, que eram as polícias secretas, dos seus ídolos comunistas, da União Soviética, da Alemanha Oriental, responsáveis, por genocídio, na história mundial, sem precedente, mas não. Ele vem falar, do filho do presidente. eu pensei até em depósito, ele vai falar, do filho do presidente Lula, aquele mesmo, que vivia catando cocô de elefante, lá no zoológico, ganhando um salário mínimo, de repente, aparece como milionário, recebendo investimentos, de empresas de telefonia, sem nunca ter atuado nessa área. Mas não, ele não fala sobre isso. Aí, de repente, ele começa a falar, do PIB do Brasil, em 2019, 1,1 ponto percentuais, com tudo o que aconteceu, na economia mundial, com todas as dificuldades, impostas pelo Congresso brasileiro, na aprovação de reformas, com toda a oposição, da esquerda, e a sabotagem, da imprensa, ainda assim, teve um PIB positivo. Eu pensei, que ele ia falar, do PIB negativo, do governo Dilma, que registrou vários anos, de crescimento, não crescimento, aliás, PIB negativo, ele não falou. Aí, ele se atém, ao procedimento, toda manhã, o presidente vai lá, coisa que nenhum presidente, na história do Brasil, faz, de dar uma atenção especial, à imprensa, ao sair pela manhã, atende os jornalistas, lá, no chamado quebra-queixo, e ali, ele discute, rebate, ataca, se defende, mas a imprensa, só publica, que ele ataca, que ele é mal educado, e que ele não respeita a imprensa. Muito pelo contrário, o governo dele, e não o governo do PT, porque o programa do governo do PT, todos nós sabemos. É, como é que fala, deputado? Controle social da mídia. O que é controle social da mídia, deputado? É censura. Nosso governo não admite isso. Jornalista tem que ter liberdade total, mas jornalista vai receber crítica também. Porque nesse Brasil, todo mundo, no passado, tinha medo de rebater o jornalista. Oh, não, ele vai publicar na imprensa, vai falar uma coisa negativa de mim. Eu estou me lixando, porque jornalista vai escrever sobre mim. não é de que seja a verdade, porque quando é mentira, eu rebato aqui como já fiz. E assim é o presidente. Porque jornalista tem que aprender que ele tem que amar a profissão dele e escrever a verdade. Ele está a serviço da verdade. Ele não está a serviço da militância política de esquerda, como a grande maioria dos jornalistas fazem no Brasil. Mas aí o deputado vem aqui atacar o presidente. E não relatou aqui nenhum caso novo de corrupção na República em 2019, o ano que passou, deputado. E o senhor quer que eu relato do governo do PT aqui? Precisa repetir? Só vou citar dois, então. O Mensalão, liderado pelo senhor José Dirceu, a inteligência, o arquiteto de toda aquela coalizão que elegeu o PT, para roubar as estatais brasileiras. E o escândalo da Petrobras. Só sabia que a Petrobras deu lucro em 2019, deputado? Não dava, não. Mas como que dá lucro, presidente? Aquele monte de comensais, ladrões, deputados empresários e empresários e toda a sorte de esquerdista que loteavam, loteavam as estatais e os ministérios. Aí vem aqui o deputado do PT criticar um presidente que não faz loteamento. Não. São lá quadros técnicos. Alguns eu até nem concordo, mas são quadros técnicos. públicos. Então, como não existe mais esse loteamento de cargos públicos, a Petrobras pertence ao Partido X, o BNDES ao Partido Y, o Ministério dos Transportes ao outro partido, para fazer a roubalheira geral, que eu não preciso repetir aqui, são bilhões. Todo mundo sabe disso. Tem condenação, tem processo, tem denúncia, a imprensa está farta de noticiar isso aí. mas aí é aquele negócio, o sujeito tem Alzheimer, ele não lembra. Aí ele quer dizer que está todo mundo errado. Que Luiz Inácio Lula da Silva, ladrão, vou repetir de novo, ladrão, ladrão, condenado em diversas instâncias por mais de 15 juízes, sentenças revisadas, talvez tenha sido o brasileiro que mais tenha tido recursos apreciados pela justiça, condenado, ladrão, vou repetir de novo, você pode vir aqui e falar assim, o meu presidente é uma pessoa simples. É, é de verdade. Inclusive na campanha, quando perguntava a ele, e na economia, o senhor falou, eu não entendo de economia, eu vou colocar quem entende. é isso que o Brasil quer, porque antes colocavam-se lá doutores presidentes em economia que não sabia merda nenhuma também não, mas era Fernando Henrique, era Dilma, era Sarney, que falava alguma coisa decorada sobre economia, a imprensa, oh, o presidente sabe, esses economistas afundaram o Brasil, arrebentaram o Brasil, e hoje nós passamos um ano, pelo menos que eu saiba, que se tivesse acontecido, a imprensa só está aguardando, eu não vi, pelo menos do presidente e dos seus ministros, nenhuma denúncia de corrupção, e o que acontecia nos governos do PT, o camarada já entrava lá processado por corrupção, e agora vem me falar que o Brasil está passando por um momento de retrocesso democrático, olha, pelo amor de Deus, o que que é a democracia onde só um pensamento, só um tipo de ideia que prevalece, isso não é democracia, isso na verdade é a ditadura, é uma ditadura ideológica, era o que tinha, graças a Deus nós acordamos, hoje nós temos gente para fazer contraponto em todas as assembleias, no Congresso Nacional, exatamente para desmistificar isso, porque a esquerda, seu presidente, ela se julga a detentora exclusiva da virtude, só a esquerda sabe o que é bom para o Brasil, só a esquerda tem projetos e propostas que podem mudar a vida das pessoas, e como mudou no Brasil, 16 anos de rapinagem nos cofres públicos, eu acho que se o porquinho do meu menino que eu tinha quando eu estivesse aí, se roubar também, porque essa turma não refresca não, eles roubam com força, não deixa nada para ninguém, então, é essa turma que defendeu esse governo que está vindo aqui agora falar do presidente Bolsonaro, um homem que é atacado todo dia, o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos da Família divulgou uma cartilha como proceder em relação aos jornalistas, agora, não pode confundir, o jornalista acha que ele é um Deus, o dono da verdade, ele não é, ele tem que respeitar a notícia e a pessoa que está envolvida na notícia e a imprensa brasileira, da grande mídia principalmente, não faz isso, ela distorce, ela omite, ela supervaloriza fatos negativos em detrimento de fatos positivos, tudo em relação ao governo do presidente Bolsonaro e fazem isso na maior cara de pau, cara lavada e querem dizer que estão fazendo um jornalismo independente, não é gente, não existe mais trouxa aqui no Brasil que tem medo do que vocês escrevem não, não existe, sabe o que seria mais bonito? Por exemplo, é como acontece lá nos Estados Unidos senhor presidente, lá quem vai ouvir a CNN é um órgão de mídia respeitável? É, só que sabe que a CNN tem um viés de esquerda, quem vai lá ouvir notícia na CNN sabe que vai ouvir nesse diapasão, quem vai ouvir a Fox que faz opção sabe que o viés é de direita e lá os órgãos de imprensa não se intimidam e não tem medo de dizer olha realmente nós somos de direita nós apoiamos o governo Trump nós somos republicanos ou nós somos CNN nós apoiamos o partido democrata a nossa notícia tem viés de esquerda sabe por quê? Isso é mais honesto com o leitor com o telespectador com aquilo que consome a notícia agora o Brasil é uma vergonha a imprensa brasileira porque dão a notícia parcial com todo um viés de esquerda no caso e querem fazer com que a gente acredite que há uma imparcialidade olha isso é no mínimo duvidar da nossa inteligência achar que nós somos nécios neóficos que não sabemos o que estamos lendo não entendam o Brasil mudou meus caros jornalistas e jornalistas então mudem também senhor presidente a última fala do deputado que me antecedeu referiu-se ao mais próspero período de crescimento do Brasil que foi quando começou com o contra-golpe de 1964 em que nós tínhamos um presidente alinhado com a esquerda mundial principalmente o partido comunista chinês que estava em viagem a China quando o congresso nacional em abril de 1964 deputado talvez só não saiba quem declarou vaga a presidência da república foi o congresso nacional não foram os militares o presidente naquele momento em que era declarada a vacância da presidência da república estava fugindo com o rabo entre as pernas junto com Leonel Brizola para outro país eles falam até que o Brizola saiu vestido de mulher essa informação eu não sei se é verdade não só estou mencionando alguns comentários da época mais de um milhão de pessoas no mês de março deputado foram às ruas dizer olha nós não queremos comunismo aqui não aqui nós estamos é com a família com Deus e com a propriedade então foi a sociedade civil que pediu para tirar o comunista e nessa hora todos os segmentos organizados pode pegar toda a história registrada na mídia naquele momento favoráveis a que aquele presidente comunista não poderia continuar presidente do Brasil então foi declarada vaga à presidência e no dia 8 de abril salvo engano foi eleito o marechal Humberto de Alencar Castelo Branco inclusive com o voto de Ulisses Guimarães salvo engano para ser o presidente do Brasil então esse período áureo que nós vamos falar aqui durante esse mês de março todo sobre ele viu senhor presidente dos fatos relevantes que livrou o Brasil da maior desgraça que pode cair sobre uma nação que livrou o Brasil da peste vermelha que infelizmente outros países não conseguiram se livrar viva o contra golpe de 1964 nossos militares são nossos heróis parabéns àqueles que não deixaram que o Brasil virasse comunista naquele período muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado coronel santo com a palavra deputado doutor gian freire senhor presidente boa tarde boa tarde deputados aqui presentes deputado senhora leninha eu não iria falar sobre esse assunto inclusive o deputado que me antecedeu não está presente para me ouvir ia tratar sobre outro assunto eu fiquei atentamente aqui para ouvi-lo ia falar sobre outro assunto mas é bom quando deputados que nos antecedem aqui na tribuna fazem fala como a fala de vossa excelência deputado carlos pimenta defendendo a sua região trazendo propostas para é isso que o povo quer ouvir de nós como a fala do deputado andré quintão que entende tão bem e subiu aqui para falar do desgoverno bolsonaro mostrando dados um deputado atuante com muita tranquilidade ele sobe aqui sempre para fazer suas falas eu não posso falar o mesmo do que acaba de me anteceder mas eu subi aqui também para falar de outro assunto que trata sobre o Vale de Cionho mas parafraseando o modo dele discursar eu quero iniciar minha fala tomar um pouco do meu tempo para tratar desse assunto que ele tocou aqui ele iniciou assim eu pensei que o deputado que me antecedeu iria falar porque nós estamos entrando no mês que vamos ter várias ações em defesa das mulheres pensei que ele iria falar disso mas não ele fala sobre o agressor que agride as mulheres a cada dia eu pensava que o deputado que me antecedeu iria defender os meios de comunicação as jornalistas os jornalistas principalmente as mulheres mas não ele fala sobre o agressor do dia a dia que faz questão de agredir os meios de comunicação principalmente quando era mulher eu pensei que ele iria falar do tempo que esse país realmente mudou mas não ele vem aqui falar do tempo que o país está mudando para os mais ricos e ele questionou aqui a mudança que houve nos nossos 12 13 13 14 anos de governo da esquerda do partido dos trabalhadores sai desse ambiente deputado vai lá visitar as comunidades mais pobres e ver o que mudou na vida dos mais pobres ver onde foi construído institutos federais nesse país nesse estado de Minas Gerais ver como foi o crescimento ver deputado como cresceu as nossas universidades inclusive no vale do Jequitinhonha no Mucuri vai lá e você vai entender efetivamente o que mudou ele falou aqui do homem que é atacado todo dia olha há quanto tempo nós vivemos aqui nessa casa como parlamentares ouvindo e no país o homem que mais mudou a vida dos mais pobres esse sim ser atacado a cada dia mas como esse outro homem que ele diz não tem a capacidade inclusive diz que é um homem simples que diz que quando pergunta de economia ele não entende ele não entende de nada de gestão de educação de saúde de gestão pública ele não entendia na época da campanha e nem continua entendendo continua do mesmo jeito e vem dizer que colocou um que entende ou economia é fazer para quem mais precisa ou economia é fazer para os mais ricos eu pensei que o deputado que me antecedeu ia falar do golpe que nós vivenciamos nesse país há poucos anos atrás em relação a nossa presidenta Dilma mas não ele vangloriou o golpe militar chamando de contra-golpe então eu não quero perder o meu tempo mais aqui eu ainda tenho ali dez minutos de fala e não vou perder o meu tempo mais falando sobre essa fala infeliz que me antecedeu então agora deputados me permitam e agora mais uma vez cumprimentando os meios de comunicação todos aqui jornalistas dessa casa que eu respeito muito senhor presidente caros colegas deputados agora como fez o deputado Carlos Pimenta trazendo assunto de relevância da sua região eu quero agora querido amigo Tramonte falar mais uma vez sobre a região que eu represento o vale do Jequitionha e o vale do Mucuri já é marca minha toda vez que soube essa tribuna falar essas duas palavras e não é hoje que eu ia gastar o meu tempo com outras questões e quero aqui relatar como vem relatando sobre o desmazelo com as nossas estradas há pouco dias atrás eu falava deputada Leninha da estrada que liga pavão águas formosas ABS 116 do descaso que não é de hoje diga-se de passagem eu faço bem questão de falar isso para não dizer que eu estou fazendo discurso ideológico que é o governo A o governo B o governo C o senhor me conhece senhor presidente sabe eu elogio sempre nós temos apesar de ser de partidos diferentes mas muitas pautas que nos unem e uma questão que eu acho que tem que unir é essa sinceridade do que a gente fala e quero pautar aqui sobre a estrada a BR 367 agora essa no vale do Jequichonho o descaso histórico com essa estrada histórico com essa escada e nós a cada dia estamos ficando mais cansados e é por isso e eu repito deputada Leninha que eu fiz uma opção pessoal enquanto for parlamentar eu não mudo de lá eu continuo fazendo a minha via sacra a minha trajetória de sair todo final de semana daqui viajar 750 quilômetros e lá viajo muitos outros quilômetros para visitar as comunidades quilombolas as comunidades tradicionais como fiz essa semana os municípios como fiz essa semana essa semana eu visitei Divisópolis visitei a comunidade do Caju em Jequichonha visitei a comunidade quilombola córrego dos Narciso na cidade de Araçuaí visitei Itaubim dialoguei com as pessoas conversei com as pessoas ora com respeito a cada colega deputado mas a maioria se não todos os colegas deputados uns moram aqui outros saem daqui e andam de carro até as suas bases mas duvido que tem um que anda 750 quilômetros para chegar às suas bases outros vão de avião porque graças a Deus tem esse transporte para ir até lá eu não vou de avião eu não ando 200 300 400 quilômetros para chegar a minha casa eu ando 750 quilômetros eu vi deputado subir essa semana aqui para falar das estradas de outras regiões que eles representam e está correto tem que te alogar isso agora eu duvido se tem uma estrada em piores condições em mais desmazelo em mais descaso do que as estradas do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri essa semana eu me emocionei ao passar vindo do Vale do Jequitinhonha debaixo de chuva passamos a maior parte do ano sem chuva convivendo com a seca com poeira e quando vem chuva com buracos com estradas ruins essa semana em uma comunidade rural o meu carro conduzido por mim caiu num buraco e atolou e eu mesmo fui lá com a ajuda do assessor para retirar o carro em outro local vindo para Belo Horizonte para o meu trabalho que também faço questão de aparecer aqui de estar aqui aqui também é nosso local de trabalho e tenho certeza absoluta que sou um dos que mais compareço aqui na Assembleia Legislativa e não fujo de estar também nos finais de semana nas bases trabalhando olha deputado Tramonte eu de tanto fazer isso toda semana e viemos fazendo vídeo e agora vai fazer um mês mais ou menos que nós fomos no DR debater e dialogar e pedindo providências para isso as crateras a gente tem que escolher o buraco que vai cair qual buraco eu prefiro que o meu carro caia em alguns momentos um assessor conduzindo em outros momentos eu conduzindo eu que passei por um problema agora há poucos dias e ainda estou em fase de tratamento de três hernas de disco mas estou conseguindo andar não estou usando mais amuleta estou conseguindo deambular agora imagina o que é encontrar com o senhor como encontrei na segunda-feira agora final da tarde debaixo de chuva 80 anos de idade fazendo hemodialis três vezes por semana uma estrada que deveria durar duas horas até hemodialis em diamantina quatro horas de viagem quatro horas de viagem um paciente que já sai de casa debilitado passa por uma máquina de hemodialis que eu como médico sei também que deixa o paciente debilitado também e volta para casa mais quatro quatro horas que vida um senhor desse tempo eu parei próximo ali a Couto Magalhães eu parei o meu carro no momento eu estava só o meu carro nesse momento eu parei saí debaixo de chuva e comecei a fazer um vídeo xingando sozinho só eu e meu assessor de raiva falando palavras que em outros momentos não diria da situação daquela estrada aí vem lá de diamantina um ônibus transportando pacientes vem atrás outro ônibus transportando pacientes outro ônibus transportando pacientes as prefeituras não aguentam é veículo para lá e para cá e em péssimas condições as nossas estradas eu sei há poucos dias atrás a deputada Leninha me comentava que passou por essa estrada também e como estava essa estrada deputado Carlos Pimenta me comentou há um tempo atrás que passou nessa estrada e também como estava essa estrada pois bem meus amigos eu essa semana inclusive falei gravei um vídeo e convidei isso aqui não é desafio a um colega ou outro não é isso é para somar força eu não quero saber de que sigla partidária é o colega deputado eu não quero saber te incomoda as estradas do Jequitião e do Mucuri estarem nessas condições se te incomoda nós temos algo em comum se incomoda as estradas estarem fazendo os pacientes passarem por dificuldades para chegar no seu tratamento nós temos algo em comum porque não é possível a situação e o desmazelo com a BR-367 não é possível eu desafio no estado de Minas Gerais nós procurarmos uma BR que está nessa condição e aqui deputados e deputadas se trata de início meio e fim vamos pensar que o início dela seja no Alto Jequitinhonha ali próximo eu estou retratando essa buraqueira que a gente tem que escolher onde o carro vai cair vamos dizer que fosse no meio vamos pegar de Chapada do Norte uma cidade com 92% da população negra e vamos até Berilo a maior concentração de quilombos de Minas Gerais é nessa região estradas de terra na BR-367 vamos pegar lá embaixo depois de Almenara Jacinto até Salto da Divisa terra essa estrada que liga o Alto Jequitinhonha ao Baixo Jequitinhonha que liga a cidade histórica patrimônio da humanidade de Amantina a Porto Seguro onde dizem que o país foi descoberto que liga a represa de Irapé a maior represa em alteamento da América Latina a represa de Itapebi que liga a BR-116 a BR-101 que são duas que ligam norte e sul desse país ou seja vamos voltar deputados e aqui eu quero convidar aqui na TV Assembleia os cinco deputados estaduais mais bem votados no Jequitinhonha e os cinco deputados federais mais bem votados no Jequitinhonha vamos dialogar essa causa eu solicitei uma audiência pública para esse diálogo sobre essa estrada e eu espero que os cinco deputados estaduais e vou fazer o convite mais bem votados e federais mais bem votados possam comprar essa causa porque aí nós somos uma bancada que vai lutar por uma região porque eu costumo dizer eu sou sim com muito orgulho o deputado mais bem votado da região mas eu não sou o único votado na região e as nossas emendas quase nas totalidades estão todas lá nessa região o nosso muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado doutor Jean Freire com a palavra deputado Virgílio Guimarães esporar de 11 minutos vou te dar uma parte senhor presidente senhoras deputadas aqui presentes assumo essa tribuna senhor presidente para registrar aqui na minha condição até de membro da comissão de turismo e gastronomia aqui da casa a felicidade que tivemos com o carnaval de Belo Horizonte Belo Horizonte é uma cidade que vem despontando com esse foco de turismo saudável e alegre que é o nosso carnaval corria o risco de ter um carnaval absolutamente prejudicado pela questão das enchentes prejudicado talvez por questões de segurança e o que nós assistimos foi um sucesso absoluto de público e sobretudo um sucesso absoluto no seu desenrolar o carnaval de Belo Horizonte mostrou que a nossa capital era uma cidade sofrida mas uma cidade não destruída era uma cidade que foi bem cuidada e que sofreu das intempéries de uma maneira grave intensa talvez das maneiras mais agressivas que tivemos mas Belo Horizonte resistiu algumas pessoas duvidavam que isso pudesse ter e viesse acontecer mas o carnaval mostrou uma cidade recuperada e assim eu quero deixar meus cumprimentos aqui a administração municipal de Belo Horizonte a secretária Maria Caldas ao prefeito Calil ao seu secretariado a todos aqueles que ajudaram nessa na manutenção secretaria de obras e todos mais mas eu não podia deixar de registrar também aquilo que ocorreu com os nossos foliões os nossos blocos os dirigentes de blocos que também organizaram e isso foi fundamental nós tivemos uma população educada em Belo Horizonte um turismo absolutamente saudável alegre solto mas sobretudo um turismo que soube respeitar uns aos outros e juntos respeitar a cidade é fundamental que isso seja dito para que nas futuras festas de nossa cidade nos eventos turísticos aqui possamos atrair as pessoas os visitantes possam sentir bem numa cidade que foi agredida foi sofrida mas não destruída portanto eu quero aqui registrar também a organização do nosso carnaval que soube ser espontâneo mas ao mesmo tempo organizado sem perder espontaneidade sem perder alegria cada dirigente de bloco organizador de bloco foram 450 blocos mostraram a responsabilidade para com a cidade mas sobretudo para com as pessoas eu não poderia deixar de registrar aqui também de uma maneira que muitos talvez duvidassem pela situação conturbada que se encontra não só aí em Minas mas também no país as nossas forças de segurança tiveram um desempenho exemplar o corpo de bombeiros a polícia civil a polícia militar nós tivemos um carnaval praticamente sem incidentes claro que para isso colaboraram também os blocos mas souberam de uma maneira muito tranquila orientar aquilo que é um pavor eu que já fiz quantas e quantas carreatas sei o risco que representa os treinos elétricos o carro som que representa acidentes tudo isso foi contornado com a maior tranquilidade aqui em nossa capital as interdições que tinham que ser feitas sobre aqueles veículos irregulares foram mantidas de uma maneira responsável não adianta dizer que aquele bloco ou aquele outro tiveram o risco de ficar sem o seu som sem a sua alegria tudo se arranjou tudo se arranjou de uma maneira segura nós não tivemos acidentes tão comuns nesse tipo de acontecimento por esse tipo de equipamento portanto deixo aqui também meus cumprimentos a polícia civil a polícia militar ao corpo de bombeiros a polícia aqui da nossa capital a guarda municipal e as demais forças de segurança recebam da minha parte também o reconhecimento e os meus cumprimentos pela maneira viana pela maneira tranquila e sobretudo eficiente não poderia deixar ao cumprimentá-las deixar de registrar aqui a preocupação com a questão tormentosa da economia mineira em crise e dos reajustes que foram concedidos em leis inclusive aqui na Assembleia aproveito para deixar aqui a sugestão que deixo aqui para o próprio governo do estado o governador que fizeram os acordos com a segurança de conceder desde já imediatamente um abono um adiantamento para as forças de segurança para demonstrar que não há nenhuma armação contra elas deixo aqui sublinhado creio que um adiantamento da metade daquilo que foi dado que é 13% que dê agora a partir do dia primeiro isso pode ser dado sem lei pode ser dado por um decreto uma antecipação ser dado 6,5% que seria descontado depois quando viesse o aumento seja de uma maneira ou de outra para não ficar pendente com a decisão de um único ministro de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes do Supremo eu próprio falo isso muito à vontade senhor presidente porque alertei muitas vezes aqui nessa tribuna alertei também na nossa comissão de finanças e tributação do risco de que esse reajuste não ocorresse está na própria lei falei isso diversas vezes chamei atenção para isso que estava consignado ali inicialmente no artigo 6º do projeto de lei enviado pelo governo no artigo 24 da lei aprovada aqui na Assembleia com os adendos com as emendas que recebeu está dito ali com clareza as concessões não terão validade não serão aplicadas se excederem aos limites prudenciais previstos na Constituição previstos na lei da responsabilidade fiscal alertei que a maneira de fazer o cálculo pode ser variada Minas Gerais teve numa compreensão adequada do nosso Tribunal de Justiça numa decisão sábia de nosso Tribunal de Contas do Estado uma decisão a respeito de como fazer a apropriação das contas no orçamento da apropriação dos gastos com os inativos é uma decisão sábia mas que tem suas consequências e portanto são consequências que podem deixar de ocorrer caso se verifique a circunstância de uma situação prudencial prevista na legislação complementar de nosso país portanto aquilo que já foi dado desde agora independente disso dizer que foi armação que não foi armação que dê agora a partir de agora creio que seria justo não alcançaria os inativos não porque um abono apenas é um reforço que se dá às forças que estão na ativa mas que depois seria estendido a todo o funcionalismo e a nativos e inativos mas eu creio que seria muito adequado para a tranquilidade tranquilidade de todos para que desse essa fizesse essa concessão a partir de agora retroativa de primeiro desse mês de março que nós estamos que está em curso em nosso país portanto senhor presidente deixo aqui os meus cumprimentos ao carnaval aos carnavalescos aos blocos uma proclamação de que nossa cidade mereceu o título de cidade criativa em gastronomia mas criativa em toda questão turística criativa em bem estar criativa em acolhimento em hospitalidade em segurança em tranquilidade compare o que acontece aqui como está acontecendo em outras capitais em outros lugares mesmo fora dos festejos fora das aglomerações não tivemos aqui contágios não tivemos aqui nenhum aspecto de tumultuar seja por qual razão for seja por pelo receio pelo medo da insegurança de saúde seja por insegurança de relativas as pessoas ao seu patrimônio ou qualquer outro meio portanto fico aqui a minha saudação a minha saudação administração municipal de Belo Horizonte quando declarei aqui que Belo Horizonte é uma cidade sofrida mas não destruída muitos estranharam muitos contestaram mas o carnaval foram 5 milhões presidente 5 milhões de participantes bloco não 5 milhões de pessoas em Belo Horizonte mas a quantidade de pessoas por bloco de membros bloco pessoas bloco foram 5 milhões de pessoas bloco portanto nós tivemos aqui uma multidão tranquila alegre uma cidade acolhedora segura no sentido de saúde no sentido do seu trânsito do seu transporte e da sua segurança física e pessoal portanto quero aqui deixar esse registro e ao mesmo tempo a sugestão que nada melhor do que os cumprimentos e o reconhecimento o reconhecimento prático que o governo do estado poderia começar recolhendo um adiantamento um abono de adiantamento aquilo que foi prometido e que com certeza será dado ou agora de imediato ou depois se assim entender o Supremo Tribunal Federal mas que isso parta de lá e não de alguma manobra feita aqui em Minas Gerais Minas é o estado da segurança e da liberdade mas também é o estado da verdade e do compromisso e é esse compromisso que cobro e que ofereço aqui dessa tribuna muito obrigado deputado Virgil Guimarães esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei número 3.997-2017 o deputado Tadeu Martins Veit ao projeto de lei número 3.162-2017 25º deputado Luiz Humberto Carneiro por guardarem semelhança entre si a presidência comunica que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos número 4.847-2018 4.848-2018 4.850-2020 da comissão de trabalho 4.851-2020 da comissão de administração pública 4.859-2018 4.8861-2018 4.866-4.864-4.865-2020 da comissão de segurança pública public-se para fins do artigo 104 do regimento interno da deputada servizio aviova comunicando a vaga de membro efetivo na comissão de direito da mulher renunciando a vaga de membro efetivo na comissão de direito da mulher da deputada Ana Paula Siqueira renunciando a vaga de membro efetivo da comissão de prevenção ao combate às drogas e a vaga de membro supendo a comissão de direito da mulher se ente public-se do deputado Sábio Sousa Cruz líder do bloco Minas tem história informando que o referido bloco abre mão em favor do bloco democracia e luta de uma vaga de membro efetivo da comissão de direito da mulher do deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta informando que o referido bloco abre mão em favor do bloco Minas tem história de uma vaga de membro efetivo da comissão de prevenção e combate às drogas ciente public-se do deputado Sábio Sousa Cruz líder do bloco Minas tem história indicando o deputado da serviço e o aviova membro efetivo da comissão de prevenção às drogas a vaga cedida pelo bloco democracia e luta do deputado André Quintão líder do bloco democracia e luta indicando a deputada Ana Paula Siqueira como membro efetivo na comissão de direitos da mulher na vaga cedida pelo bloco Minas tem história ciente public-se as comissões permanentes comunicam apreciação e conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de agropecuária reunião ordinária de 3 do 3 de 2020 e comissão de saúde reunião ordinária de 4 do 3 de 2020 ciente publique-se a presidência encerra reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de amanhã dia 5 às 14 horas com a ordem do dia ser publicada e para especial também de amanhã às 20 horas destinada a comemorar os 41 anos da fundação Hilton Rocha foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião você acompanhou depois no antigo prêmio antes